Fala, família! Tudo bem com você? Eu sou o cara comum e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Família, mano, tem uma notícia ruim aqui, cara. Eu queria começar o vídeo com uma notícia boa, mas vamos começar com uma notícia ruim, porque tá complicado, tá, família? Não tô conseguindo, mano, acordar de madrugada pra fazer esse evento aqui, mano. Então, é provável que eu não consiga pegar o Ball Black, cara. Muito provável, tá? Pra quem não sabe aí, mano, estamos no começo de temporada, né? Mas a temporada reiniciou. Isso é bom, né, mano? Isso é bom porque a gente pode colocar nossos planos em prática, né, cara? Tá tendo troca de caixa, já vou aproveitar pra ver se eu cigo algum ponto pra Edna, né, mano? Vou abrir aí umas caixas nesse vídeo, né? Mas primeiro aí eu vou gastar minha energia, né, cara? Porque gastar energia nesse momento é o que liga, né, mano? Eu preciso muito pra ver aí, mano, se eu faço bastante pontos, cara, que eu tô precisando. O problema é esse, família, mano, tá no reduzido, cara. Reduzido é muito complicado, mano, muito complicado. Eu postei, eu fiz uma postagem na comunidade ontem, cara, que eu fiz aí face kills, perguntei quantas pontos eu fiz, certo? Muitos de vocês aí chutaram 80, outros chutaram 120, mas eu fiz 100 pontos, mano. Teve gente que chutou 100 pontos também, parabéns aí pra você que acertou, né? Mas vamos lá, família, antes de qualquer coisa aí eu já vou pedir pra vocês aí que não é inscrito no canal, mano, Se inscreva no canal, que só inscrição ajuda o canal a tá crescendo cada vez mais. Olha só, menina. Tu achou que ia ser fácil, é? Tu achou que ia ser fácil, é? É tomar cuidado, cara, com... Com luxo. Meu Deus do céu, nível de 18, sai, 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 sai. Eu consigo matar ele, tá, família? Mas só preciso de estratégia, mano. E ir pra cima dele que nem doido não é uma estratégia boa. Tá, vamos lá. Comprida, família. No reduzido, qualquer coisa, mano, é jogar energia fora, mano. Qualquer vacilinho que eu der aqui, eu tô jogando energia fora. Você pode ver, não matei nenhum guarda. Ó, tô falando. Qualquer coisa é jogar energia fora. Olha só, olha o tanto de dano que ela me deu, cara. Aí, mas graças a Deus, eu consegui matar. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, é bom que ela me trouxe a arma ali na área. Bora, eu vou me curar aqui. Mas qualquer vacilinho, cara, é jogar energia fora. Só tem quatro caras vivos, eu só matei um, mano. No reduzido é complicado, mano. No reduzido é complicado. Eu não quero gastar meu dinheiro comprando energia, família. Nem tenho dinheiro pra isso. Então, talvez pode ser que eu perca aí o Ball Black, cara. Pode ser que eu perca o Ball Black, mano. Não tem noção disso. Ai, ai. Vai fazer o que, né, família? Infelizmente aí, ó. Aí, a Beth matou a Nyx. Acho que eu não consigo matar a Nyx aqui, mano. Acho que eu não consigo. Cadê? Temos ali a Beth. A minha chance é o Mook matar... Matar a Beth. E eu tentava ficar pro final, cara. Mas não vai acontecer, não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Morrer. Eu sabia que eu ia morrer, mano. O 100 guarda, cara. Pra utilizar as coisas. Tá complicado aí. 25 pontos só. Nossa senhora. Eu vou chorar aqui, cara. Vou chorar demais, né? Complicado. Vamos lá. Vamos lá agora. Vamos fazer o que não reta, né, mano? Que é abrir baú e aproveitar aí o evento de troca, tá? Não vou abrir os baús de prata, tá, família? As caixas de prata, no caso. Porque eu... Não, não. Vou abrir. Vou abrir. Vou abrir aqui. Faixas aqui, tá? As outras eu não vou. Porque eu abro caixa de prata, família. Quando tem evento de dobro de moeda, mano. Essa é a minha estratégia que eu utilizo, tá? Eu abro os baús de ouro quando tem troca. Que pode vir pra uns personagens que eu quero. Tipo, agora, meu. Posso pra Edna. Né? Esse é muito bom. Então, quando tem troca, eu faço isso. Eu abro os baús de ouro. Que dá personagem. Dá pontos pra personagem, no caso. E quando... E quando é... Moeda em dobro, eu abro as caixas de prata, mano. Eu acho que eu não tenho muito baú pra abrir, não, cara. Não tenho muito baú pra abrir, não. Boa, filho. Bruço. Bruço é bom, cara. Bruço é bom. Agora, cadê aqui? Eu acho que o... Foi o Bruço, né? Que eu... Eu prateei também. Boa. Fazer o saque. E agora... Duque. Fuzer. Meu Deus do céu. Eu acho que foi isso, mano. Foi isso. Eu vou aproveitar que eu vou pegar os ouro, né? Dos outros personagens. Pra quando eu for abrir as caixas, ficar muito mais fácil, né, mano. Infelizmente, aí, né? Eu não ganhei muitos pontos para a Edna. Mas o bom que eu ganhei o suficiente aí, né? Pra deixar ela no nível 10. Quer dizer, ela já tá no esquema pra ir pro nível 10, mano. Já tá no esqueminha. Mano, esse ouro aqui, família. Eu vou gastar no Steve, tá, mano? Vou gastar no Steve. Mas eu acho que eu vou colocar a Edna no 10 primeiro, mano. Vamos lá. Skip. Ave. Boa. Steve. Mano, é muito personagem, família. Muito personagem, ó. 160 mil. 160 mil. Bora lá. 160 mil. Agora, eu irei gastar aqui, mano, meus pontos pra deixar Edna no nível 10. Cadê a Edna, minha querida Edna? Oi, Edna, tudo bom? Tudo bom, menina? Vamos passar pro nível 10? Tá preparada pra isso? Vamos lá. Isso aqui. Isso aqui. E Edna nível 10, família. Boa. 15% mais vida. Tá, no nível 11, nós não estamos aptos pra ir ainda. Então, não vou gastar nada aqui. Tá, vou deixar aqui em branco. E agora, eu vou estar escolhendo o Steve, né, mano? Eu vou estar gastando bastante ouro nele, mano. Steve aí. Vai ganhar o quarto item, família. Esse é o objetivo, cara. Steve. Quarto item garantido, cara. Finalmente aí, ele merecia, tá, mano? Ele merecia isso. Então, o Steve aí tá preparado aí pro próximo nível. Poxa, cara, é caro, mano. Peso 50 mil pra... Nossa senhora. Tá, tá. Vamos ver aqui. Mano, é muito ouro, cara. Você gasta ouro assim a rodo aqui nesse jogo, cara. Oro a rodo, né, mano? Oro a rodo. Então, é isso aí, mano. Já tá o quarto item. Agora, eu posso usar aqui, ó. Usar o feromônio. Certo? Se vocês quiserem gameplay do Steve aí, mano, com o quarto item, deixa nos comentários para mim, certo? Eu tô aqui com 11 mil ouro, família. Infelizmente, eu não consegui gastar em nada aqui mais, mano. Porque ouro, mano, hoje em dia, ouro não é mais nada, mano. Para uma conta no nível da minha, é isso. Olha só, aqui nos dois aqui, ó. Vamos ver aqui. 23. Ah, tá. Consiga aí deixar o rabo um pouco mais forte. É, consigo fazer isso. Eu vou fazer isso. Deixar o rabinho um pouquinho mais forte. Vai. Agora não dá mais. Já era. Já era. Seis mil ouro é o que liga, né, mano? Só isso que eu tenho. Certo? Mas esse foi o vídeo, família. Gostaria de agradecer a vocês aí, mano. Por você ter assistido até aqui. Quer assistir até aqui é mito, né? Minha temporada começa assim, né, família? Como eu já avisei para vocês, eu bronzeio todos os personagens em live. Se quiser acompanhar as lives todo dia no canal, que é às 7 horas da noite. Me siga no Instagram. Entre no meu grupo do Telegram, pra você poder jogar comigo, mano. Porque o bagulho vai ser top, mano. Vou bronzear algum personagem com o pessoal do Telegram também. Alguns na live, né, mano? Então, vocês precisam acompanhar, tá? Pra vocês saberem, certo? O meu clã, família, está lotado novamente, né, mano? Está lotado. Eu libero vaga no clã toda quarta e domingo. Então, fique ligeiro, tá? Fique ligeiro. Porque é assim que liberar vaga. Ou aviso em vídeo. Ou eu coloco na comunidade, tá? E mostro pra vocês que o clã está com vaga, certo? Agora estou olhando essa. Valeu, falou e fui! Doberu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.